Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Capricórnio, eu tô incomodada com a câmera, minha gente, parece que eu tô meio torta, né? Som, Lua, acidente de Vênus e Júpiter, é uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortir com todos, eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Então, gratidão imensa a todos os inscritos pela confiança no meu trabalho, se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece muito dentro da plataforma, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e no comentário, no campo comentário também tem as informações e quem quiser se tornar membro do canal para poder apoiar o canal, ficarei eu muito agradecida, tá? E bora lá, signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente de Vênus e Júpiter, tarô, o que temos aqui para os Capricornianos e Capricornianas para este final, né? Desse mês de agosto, quem é que eles precisam saber, orientação, direcionamento, acontecimentos, tudo aquilo que a gente puder passar, por favor, informar e vamos que vamos. Signo de Capricórnio, tá cortando metade da minha cabeça, né? A minha coroa não tá aparecendo, como assim? Minha coroa não tá aparecendo aqui? Ah, para de graça! Bora! Tô um pouco fanha, mas a gente vai. Nove, eita! Nove de ouros, temos colheita financeira aqui, hein? Gosto disso! Pagem de paus, aqui, gente, é colheita de propostas pra vocês aí até o final desse mês. Né? Porque o nove de ouros, ele tá vibrando numa página de paus. Eu sinto vocês inspirados, né? Tendo aqui um retorno de algo que vocês já fazem, sabe? E o dinheiro entrando, traz, vai trazer pra vocês até o final desse mês aqui de agosto, muita inspiração. Entende? E tem conversas aqui sobre dinheiro, propostas aqui sobre dinheiro. A carta do diabo, né? Aí esse página de paus vibrando no diabo, eu já não curti muito, né? Aí eu vou mudar aqui até a figura aqui do negócio. Porque assim, vocês, nove de ouros, certo? Até o final do mês, pô, tendo uma... Ah, tá, entendi. Tendo um retorno aqui, entrando numa energia de estabilidade financeira, certo? Colhendo os frutos daquilo que vocês estão plantando. E aí, o que que acontece? Que eu já fui intuída aqui. Opa, gente, paus tá virado pro diabo. O que que vai acontecer? Vocês chamando a atenção de pessoas interesseiras. Foi muito isso que veio aqui no meu mental. Tá vendo? Nove de espadas. É como se pessoas começassem a se aproximar de vocês capricornianos e capricornianas com interesse a algo que vocês possuem. Né? O nove de espadas com a carta do diabo me veio uma questão de pessoas, às vezes, até um pouco que se fazeram de vítimas. Mas eu vou trazer dessa forma, não que de repente não esteja passando. Adapte pro momento de vocês. Mas eu sinto aqui vocês atraindo pessoas, falando pra vocês que estão passando por algum tipo de situação, por algum tipo de dificuldade, que necessitam de auxílio. Mas por que que isso vai acontecer? Porque vocês estão vibrando um nove de ouro. Entende? Então, é como se pessoas vão chegar até vocês de forma inocente, porque aí eu tenho um pagem, certo? Tentando convencê-los, porque pagem de paus convence. Tentando convencê-los de algo. Tentando manipular vocês de alguma forma. Certo? Agora, eu tô falando de pessoas, porque a gente tem o pagem e o pagem, ele se refere a uma criança. Né? Se refere a uma pessoa. Então, pessoas se aproximam de vocês de forma inocente, de forma genuína. Entende? Com o pretexto do quê? Fundos do maço, nove de espadas. Com o pretexto de falar pra vocês, de repente, que não está realmente numa situação legal. Entende? Se fosse assim, vocês abrindo com o pagem de paus, certo? A carta do diabo. O nove de ouros, eu diria que, de repente, seriam vocês que estão nessa energia de conquistar cada vez mais algo que vocês estão buscando. Cada vez mais. Acredito, realmente, que isso vai acontecer, porque a gente tem o nove de ouros. Mas, eu diria que é uma energia de vocês. Ou seja, vocês estão atraindo pra vocês tudo aquilo que vocês desejam. Só que, como veio o pagem de paus virado pra carta do diabo, esse pagem de paus virado aqui pro diabo, já me traz, realmente, aqui, conversas de pessoas tentando persuadir vocês. Adapta o momento de vocês, ok? E o que mais para os capricornianos? A carta do papa. Estamos falando aqui, ou de contratos, de burocracia. Também pode ser relacionamentos. E o que mais? Cinco de ouros. O que eu falei? Alguém vai pedir ajuda. Alguém vai pedir ajuda. Tem uma pessoa, aqui, pra alguns quiserem saber. Mas, o papa com cinco de ouros, me fala de alguém que tá dentro de uma situação que tá passando maus bocados. Tá dentro de um relacionamento e tá vivendo a escassez dentro deste relacionamento. Ou são vocês, ou quem vocês estão interagindo. Ou alguém que, de repente, deu umas costas pra vocês aqui, tá passando por algum tipo de escassez. Tá tendo uma falta aqui. Agora, se estamos falando de pessoas, né? Que, de alguma forma, queiram se aproximar de vocês até o final deste mês de agosto. São pessoas que são interessadas. Porque aí, o papa, com cinco de ouros, é como se a pessoa tentasse usar, não sei se religião. Ou tentasse, realmente, convencer vocês, entende? De que tá passando por alguma dificuldade. Não fala mais. Signo de Capricórnio. A carta do mago. Tentando manifestar. Vai pedir ajuda. Esses cinco de ouros vibram no mago. É alguém que vai falar pra você que não tem condição, que tá querendo fazer algo. Que tá querendo realizar algo na vida. Entende? E que precisa, de repente, do auxílio de vocês. Então, assim, tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado. Quem saiu da vida de vocês e hoje tá dentro de um relacionamento e tá passando por uma escassez, né? Pode ser financeira. Ou até o casamento mesmo. A relação mesmo, ela tá escassa. Não se tem convivência. Não se tem laço. Não se tem... Não tá... Eita! Não está fortalecido essa questão aqui. Alguém vai tentar manifestar você de novo. Porque o papa com o mago, o papa vibrando na energia do mago, é alguém que vai tentar ter um relacionamento com vocês aí. Ou voltar pra vida de vocês, ou vocês já estão interagindo com alguém que essa pessoa não tem algum tipo de condição e vai tentar persuadir vocês pra poder entrar num relacionamento. Adaptem ao momento de vocês, tá certo? Fundo do Más, a Carta da Morte. É um ciclo que, de repente, já se encerrou. Oito de Copas, a Carta da Temperança. São vocês caminhando em águas mansas. Aqui é. Até o final do mês de agosto, são vocês caminhando em águas mansas. Tá? Mas eu sinto que... Por quê? Porque aqui o oito de Copas, vibrando na temperança, é como se vocês estão bem consigo. Estão bem com as coisas acontecendo na vida de vocês. O retorno do financeiro, ele tá vindo e tá sendo gostosinho demais. Então, vocês, de alguma forma, deram aqui as costas pra uma situação ou irão dar, tá certo? As costas pra uma situação e estão indo de encontrar a paz de vocês, a estabilidade de vocês aqui. Entende? O que mais? Mas esse oito de Copas também me remete a alguém que vocês gostavam, que saiu da vida de vocês. Entende? E a pessoa vem de volta, vem atrás de vocês, de repente, pedindo pra querer o quê? Um perdão. Né? Ó, a Carta da Temperança com seis de espadas. No meio da Carta da Temperança com seis de espadas, né? Temperança vibra no seis de espadas. É alguém que vem aqui em busca de uma mudança. Por isso que eu falei do perdão. É alguém que vem em busca de um... Vem pedir desculpas. Vem tentar se redimir com o Capricorniano e com a Capricorniana. Entende? E aqui no meio dessas duas cartas, nós temos quem? O cinco de espadas. O cinco de espadas, ele fala do quê? De uma escolha que eu fiz, de caso pensado, porque é elemento ar, pega no mental. Hoje eu me arrependo, entende? Tive uma atitude com o Capricorniano e com a Capricorniana, do qual eu me arrependo, tá certo? E tento voltar. Se são vocês aqui, vocês vão estar até esse mês de agosto se sentindo bem consigo, tá certo? Se sentindo bem consigo. Tem uma informação que tá batendo aqui na minha mente que eu já vou falar, que pode ser para alguns, tá certo? Eu não costumo falar sobre este assunto, mas isso tá batendo aqui no meu mental. Então, eu vou falar porque a minha intuição gritando, que é para eu, de repente, trazer isso para vocês. Aqui são vocês, de repente, também entrando numa água mansa, numa água mais tranquila, indo em direção de encontro à paz de vocês e saindo de uma situação tóxica. Ou saindo de uma situação que traz para vocês essa energia de se arrepender. E indo em busca do novo na vida de vocês. Indo em busca dos novos horizontes. Outra coisa, isso eu vou falar agora, acredito que não seja para alguns, para todos, seja apenas para alguns. Pode ser que tenha um ente de vocês que venha a partir, tá bom? São informações das quais eu não gosto de trazer no baralho, no tarô, entende? Mas, enfim, tá batendo aqui no meu cérebro aqui e tá insistindo. Então, eu acredito que é para que vocês, de alguma forma, se preparem. Vai ser necessário se preparar, de repente, para a partida de alguém, um ente familiar. Acredito que seja eu, mas seja alguém que faz parte do meio do ciclo da família de vocês, do meio de vocês, da vida de vocês aí. Ok? Seis de paus. O seis de paus, se trazermos para essa questão de alguém partindo, a pessoa tá renascendo, vai renascendo em um novo lugar, né? Seis de paus é o renascer também para uma nova vida. É uma nova jornada que se inicia na vida de alguém. Agora, se são vocês, aqui, é como se vocês realmente estivessem indo em sentido a algo que traz para vocês um propósito na vida de vocês. Tem uma situação que realmente acende aqui a chama do coraçãozinho na paixão de vocês, capricornianos e capricornianas, aonde vocês tomam a decisão de sair de um contexto e ir direto à busca da paz de vocês. E se estamos falando de alguém que tenta voltar porque fez uma escolha lá atrás, essa pessoa vai tentar aqui reconquistar vocês, sim. Porque o as de paus, ele vem muito nessa questão aqui do desejo, da atração. Alguém vai tentar atrair. Lembra, a gente tem um mago aqui. Então, o cinco de ouro tá vibrando no mago. Alguém vibra numa escassez. Alguém tá manifestando uma escassez. Dentro de um relacionamento, dentro de uma situação, certo? E essa pessoa aqui, pode ser que ele ou ela realmente esteja querendo voltar na vida de vocês. Vem aqui em busca do teu perdão com o intuito de tentar mudar essa situação e novamente aí acender a atração entre vocês. Adapta o momento de vocês, tá certo? De qualquer forma, capricorniano e capricorniana estarão bem até o final do mês, colhendo, sim, os frutos. Cuidado com pessoas que tentarão manipular por vocês. Trazendo essa questão de que não estou bem, estou sofrendo. Na realidade, às vezes, é mentira. A pessoa só tá querendo usar você, manipular você, usufruir de algo que você possui de alguma forma, certo? Relacionamento. Tem gente que fez uma escolha, largou vocês de alguma forma, agiu da forma que queria e bem entendesse. Hoje manifesta, é um casamento que manifesta uma relação, um relacionamento que manifesta uma escassez, tá certo? Essa pessoa pode sim querer vir a falar com vocês e pedir a vocês aí perdão, né? Tentando se redimir, tentando se desculpar com a pessoa de vocês em prol de tentar voltar para a vida de vocês. Se são vocês capricornianos, capricornianas, vocês terão a possibilidade de sair de uma situação, porque vocês terão colheita dentro do financeiro de vocês e isso aqui dará a vocês o poder de deixar uma situação para trás onde envolve pessoas para ir em busca da tua paz, vivenciar um novo na sua vida. E alguns aqui, até mudando de casa, mudando de localização, existe uma mudança que acontece através de uma estabilidade financeira que vocês venham a receberem, ou comecem a ter mais, o dinheiro fluindo mais, possibilitando para vocês essa mudança. Ok, minha gente? O que mais? Vamos ver o segundo de capricórnio. Dois de paus. Tem alguém aqui que está pensando, parado pensando. Ou são vocês ainda que estão pensando? Três de paus. Não é vocês, não. A carta do sol. Tem alguém querendo voltar. Rainha de ouros, fundo do maço. Vocês estão aí bem com vocês. Mas pode ser essa rainha de ouros ou esse rei de ouros. Cavaleiro de paus. Seis de copas. Alguém pensando em querer voltar para a vida de vocês. Dois de paus com três de paus. Tem alguém aqui que está assim. Se eu tivesse continuado com o capricorniano e com a capricorniana, lá na frente as coisas seriam diferentes. Nós estaríamos bem ou eu estaria bem, feliz. Entende? Fortalecido com o capricorniano e com a capricorniana. Porém, contudo, todavia, eu fiz a minha escolha e agora estou aqui nessa situação. Como que eu faço para falar? Como que eu faço para voltar? Se são vocês aqui que estão tentando, estão querendo tomar uma atitude que seria brusca. Fernanda, quero mudar de emprego. Quero mudar realmente de casa. Quero fazer tal coisa. Faça, porque vai dar bom e vai dar certo. Pense lá na frente. Saia fora da caixa e pense lá na frente. Olhe, traga isso que você está querendo para você, de repente, olhando no teu futuro. Como é que você quer estar lá na frente. E tome uma decisão. Porque aqui tem uma meia decisão tomada, né? Eu já sei o que eu quero fazer. Eu só não sei se eu ainda faço porque está me faltando a coragem. Tá certo? Mas aqui realmente também tem alguém que está querendo conversar com vocês. Porque três de paus é conversa, é diálogo. É eu tentar conversar e negociar uma situação ou algo. Então, alguém realmente aqui está querendo abrir aí um diálogo com vocês. Tentando conversar com vocês. Pode ser alguém do passado? Pode ser alguém do passado. Aqui eu já não sinto que é alguém que vem para poder pedir ajuda. Aqui eu sinto que é alguém que vem para tentar resolver alguma concessão com vocês. E resgatar algo. Resgatar. Trazer, né? O que existia no passado, trazer de volta. Entende? Para que isso... Porque aqui tem alguém que está... Como que eu vou dizer? Não é pleiteando. Olhando? Não. Alguém está realmente vislumbrando vocês dentro de uma questão lá no futuro. Aqui pode ser novas parcerias de trabalho. Reflita sobre se para você vai dar bom. Porque a gente tem o Papa. Tá certo? E o Papa fala de contratos também. Fala de propostas. Então, reflita. Pode ser o que dê muito bom. Mas, né? Lê tudo bonitinho. Lê tudo direitinho. Ok? De qualquer forma, Capricorniano e Capricorniana aqui vai ser necessário vocês a atenção de vocês. Tá? Porque o que eu estou sentindo aqui é que vocês estão numa energia de estar chamando a atenção. Porque tem algo de bom acontecendo na vida de vocês. Já está acontecendo. Entende? E como as coisas já estão acontecendo, pessoas já estão vendo que vocês estão muito melhor. Que vocês estão viajando. Que vocês estão comprando coisas. Que vocês estão se arrumando, se empoderando mais. Mas vocês vão atrair, sim, pessoas que querem, de alguma forma, consufruir algo de vocês. Este relacionamento do passado, minha gente, essa pessoa fez uma escolha. Né? É passado. Claro. É livre-arbítrio, tá? Pelo amor de Deus. Você escolhe o que você quiser. Mas, assim, a pessoa podia ter batalhado com você pra você chegar lá na frente ali, os dois show de bola. E aí, agora que tá vendo que você tá bem, tá querendo voltar pra tua vida. Tenha dó, né? Não. Faça o meu favor. Tenha dó. Mas, assim, é livre-arbítrio. Essa é a opinião da taróloga de vocês, tá bom? Porque a taróloga de vocês, ela fala as coisas. Eu falo aqui, da mesma forma que eu falo aqui, eu falo nos meus atentimentos também. Se eu tiver que dar uns puxões de orelha, eu também dou uns puxões de orelha. Então, assim, adaptem, tá certo? Mas, é isso que eu tô vendo pra vocês até o final do mês. De uma forma ou de outra, vocês estão muito bem obrigada. E é como se vocês tivessem que permanecer aqui, focados no que vocês querem. Saírem realmente de uma situação, entende? Buscar, sim, a paz e a tranquilidade de vocês. Sabe? Mesmo que tenha que sair de um lugar que, de repente, traz muita dor. E, realmente, direcionou. Porque 6 de espadas também é super positivo. É vocês iniciando uma nova vida, seja em outro lugar, ou até mesmo onde vocês estão. Mas, trazendo uma nova energia pra deixar essas energias pesadas e densas, às vezes, querendo voltar pra vida de vocês. Adapta o momento de vocês. Sobre ajudar alguém. Não sinto que essa pessoa, de fato, está necessitando de ajuda. Tá certo? Eu sinto que é alguém que vai tentar, realmente, usufruir de algo que você tá batalhando. Mas, tá bom? Vamos lá. Signos envolvidos. Touro, Virgem, Capricórnio. Ares, Leão, Sagitário. Câncer, Peixes, Escorpião. Libras, Gêmeos e Aquário. Temos todas as energias. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Nós temos Sagitário. Nós temos Touro. Capricórnio. Leão. Energia de vocês, né? Capricórnio, Leão. E Gêmeos e Virgem. Adaptem, tá bom? Não se apeguem aos signos. Vamos lembrar que estamos interagindo com pessoas. Inscrevam-se no canal, tá? Ativem o sininho. Compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares. Descrição dos vídeos. E também no campo comunidade, tá bom, minha gente? Bora lá. Vamos de baralho cigano para os Capricornianos e Capricornianas. E o que temos aqui para vocês. Então, acho que eu faço uma leitura. Porque eu falo, gente, será que é isso aqui mesmo? Sério? Eu questiono. Aí, às vezes, a minha intuição, bem que eu sei que já não é a minha intuição, né? É o meu povo cigano, né? Geralmente, minha senhora, então, quando tá muito bruto assim, o meu senhor, ele fala, acorda pra sua vida. E para de duvidar. O peixe. A serpente. O que que eu falei? O que que eu falei, meu pai amado? Eu sou esse ser humano. Gente, abundância financeira. Gente, se aproximando de você por conta do teu dinheiro. Por conta de algo de valor que você possui. Por conta do teu crescimento. Gente que tá te rondando. Gente que tá te sondando de alguma forma. Gente que vai tentar se aproveitar daquilo que você tá batalhando pra poder alcançar e conseguir na sua vida. A serpente com dinheiro, com peixe. Isso aqui é interesse puro. É interesse puro. É inveja. Vai começar a te rondar. Vai querer saber da sua vida. O que é que o Capricorniano e a Capricorniana tá fazendo. Vai querer saber. Vai perguntar pras pessoas. O que que tá acontecendo na vida do Capricorniano? Que tá ganhando dinheiro. Que tá mudando. Porque só tá vendo ali, né? O teu close. Não tá vendo o teu corre. Vai sondar. E vai se aproximar de você sim. E vai se aproximar como quem não quer nada. Me traz mais uma carta, por favor, baralho. Signo de Capricornio. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mais uma carta, por gentileza. O rato. Energia de escassez. Vai sugar vocês. Vai começar a falar pra vocês que tá passando por algum tipo de dificuldade. Que tá realmente necessitando de uma ajuda, de um auxílio. Entende? Que vai falar pra você. Olha, o Capricorniano. Capricorniano. Lembra? Cinco de ouros. Minha situação não tá fácil. Minha situação não tá fácil. Alguém aqui vai tentar sugar vocês. E de forma muito minuciosa. Porque o rato, ele é sorrateiro. Mas o rato, ele rouba. Entende? Cuidado com a aproximação dessas pessoas. Elas podem querer atrapalhar teu caminho. Vai tentar trazer obstáculo. Ou vai falar pra vocês que está passando, sim, por alguma dificuldade. Que necessita de ajuda, gente. Lire e ajuda. É paz, é tranquilidade, é perdão. Adaptem pra vocês, tá certo? Essa é a leiturinha que eu tenho para vocês. Signo de Capricornio. Espero de alguma forma ter acrescentado, minha gente. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. E até a próxima leitura. Beijo.